Então tem coisa que é... Porque a minha mãe falava Você vai usando de noite A noite não foi feito para os índices Os antigos falaram Quando vai cruzando meia-noite Você encosta na via do estado Que tem alguma coisa passada Vai passar meia-noite ali, meia-noite e meia Você seca Nunca peguei para ver que eu vim embora Ela falou, não, está cruzando meia-noite Vamos esperar um pouquinho Nossa senhora, tem pra ser Zero hora Parecia Quando era Lua nova Vez em quando Na cisterna Vez em sempre Lá de toca Martim era Viva ainda Me contava As histórias Quando dava O momento O vento Parava na hora Os cachorros Nem machia O povo da criança Chora E o choro Não se ouvia Dizem mais Nossa senhora Tinha pra lá De dois metros Pele cinza Boca torta Duas bolas De joelho De joelho No cheiro de coisa morta Não dizia Pra que veio Pra cantar Seja Seja Segunda Tinha 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 Aio iô, ahio iô Vale, vale de come Quem vai no meio é da minha criador Aio iô, ahio iô Quem tinha não tinha medo, dormido só de galo O povo ia dormir cedo, numa noite sem regalo Não podia ter vida, não podia ter cigarro Correu por mim, nunca nem vi, eu não queria ver Eu não tô bom pro ruim, se ficar mais de eu morrer Eu não vi, não morri Como vocês podem ver, tinha pra lá de dois metros Braço curto, cuxa e toca, no pé três ou quatro dedo Parecendo um cara e volta e não dizia pra que veio Vai cantar lá, com os grosso Vai cantar lá, com os grosso Vai, 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 vai Ao final da novidade Vai cantar lá, com os grosso A gente pegava uma bacinha, encheia de cavaco, de beijarão, de beijarão, de sabo, fazia um pouco, e ficava ali, quebrando fogo. Eu, da mulher, a tita, não sei mais quem que estava junto, tá? Daqui a pouco, bateu na corda. Eu falei, eu demorei, né? O Zé Môncio morava comigo, o Zé Môncio tinha ido lá no Pereira. Ele saiu daqui, ia do Pereira, saiu do Pereira e ninguém gasta. Ele bateu dentro de cima. Daí, daqui a pouco, bateu na corda. O Zé Môncio levantou. É o Zé Môncio daqui. Abriu a corda. Não tinha ninguém com a corda. Agora vem, não vai, não vai. Não, não vai. Não vai, não vai ter que fazer. Não vai. Não vai, não, não vai. O Zé Môncio, que o Zé Môncio estava lançando a casa, aqui. E estava com o Zé Môncio, que eu estava fazendo. E foi com a corda. E o Zé Môncio, que eu não sabia. Levar ele até a nossa novela, essa noite, você vê que existe um negócio, ele vem avisar, ele vem avisar, então tem coisa que é meio esquisito, tem gente que tem medo, tem gente que fica, o mal está dormindo nessa casa, um dia você está lá, por conta a coisa que você vê, sozinho aqui, uma hora da noite, e quando vem, o caminho é por cima,